Vou me apresentar, eu sou o João Paulo, sou da Flash Company Soluções e a gente é uma empresa que revende software, nós revendemos dois produtos, duas software houses diferentes, um software voltado para varejo e o outro voltado para o segmento de restaurantes. A gente já atua há 16 anos no mercado e já há um ano com o André e a gente vem trabalhando já no desenvolvimento do comercial tem sido uma experiência fantástica porque a gente tem um bom tempo já de caminhada e a gente acha que sabe alguma coisa, sabe muita coisa às vezes. Então às vezes a gente ouvindo o André falar e participando do Café com Software todas as terças-feiras, eu descobri que eu estava realmente muito distante de realmente ser bom. Mas é isso, faz parte, o aprendizado é esse. Então a gente agora está implementando, o canal comercial já desenvolveu, a gente já aprendeu bastante coisa e agora com o SDR que está entrando com o vendedor, que inclusive recentemente, né André? A gente entrou com o vendedor aí e é isso, a gente está crescendo, está muito bom. A gente está crescendo, está muito bom.